Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minas Diecast. Vamos falar de caixa lacrada, caixa hotfills premium. Vamos falar quanto custa? Será que vem chase? O que é o chase? É raro? Não é? Vale a pena? Não vale? Enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui agora, nesse vídeo. Então, se você gosta disso aqui, carros em miniaturas na escala 1x64 em especial, curta, compartilha e inscreva-se nesse canal, porque todos os dias, às 8h15 da noite, tem vídeo novo pra você. Então, bora! Então, vamos lá rapaziada, FPY86959, feito na Tailândia, 10 peças? Ué, mas os novos hotfills premium não estão sendo feitos na Indonésia? Por que esse foi feito na Tailândia? Enfim, tá meio abridinho, sim, eu abri. E sim, veio o chase. Ontem à noite, né, recebi aqui as caixas, peguei 20, era dia do meu aniversário, eu falei assim, será que o Matel vai me dar de presente de Natal, dia de aniversário, né? Das 20 que eu abri, veio 19 chases, né? As demais que eu recebi, eu recebi total de 50 caixas, não abri elas ainda, mas das 20 que eu recebi, 19 vieram chases. Então, aqui vou mostrar pra vocês, sete, massa, hein? Sete bom mesmo, gostei desse sete. Primeiro aqui, número 1, aliás, 5 de 5, é essa Mercedes-Benz 500e, bravíssima. Na sequência aqui, número 1 de 5, essa BMW 2001 M5, né? Ah, deixa eu mostrar a parte de trás, esqueci de mostrar a parte de trás. Tem em metro, agora se vai ou não para o Brasil, só Deus sabe, né? Tem ido, alguma coisa ou outra, não tudo. Carculture, alguma coisa tem ido, lógico que quando vai, vai muito pouco, e aí chega, tem manipólio, só uma loja pega, compra tudo, né? Que acontece muito, inclusive o Fast & Furious mesmo, chegou no Brasil, chegou pouco, muito pouco, e uma loja foi lá e, crau! Pegou tudo e coloca no mercado o preço que querem. Então, infelizmente, isso acontece muito no Brasil. Olha, esse aqui já chegou quase meio que aberto aqui. 1973, Volvo 142 GL. Segunda ou terceira aparição já desse Volvo, né? Lançou naquele auto-strass verde, eu lembro disso. Próximo aqui, 1987, Ford Sierra Crossworth. Top. E a Brava. Porsche 989 944 Turbo Azul, que é uma cor que realmente lançou nessa, nesse carro. E, tá aí o Chase, né? O Chase é o número 0 de 5 e ele é todo preto. Que é versão regular e a versão Chase, tá aí. Então, vamos abrir tudo isso aqui e mostrar pra vocês esta coleção. Começar aqui pelo número 1 de 5. Cadê o número 1? 2? O número 1 tá aqui. Vamos deixar ela seco. Vamos fechar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 5 bonitinho aqui. E o número 0 que deixa aqui também. Então, vamos lá. M5. M5 é barco, hein? Mostrando aqui pra vocês. Parte de trás aqui. A outra lateral. Ó, como fica rápido aqui, ó. Massa essas miniaturas, né? Hot Wheels. Hot Wheels Prime podia vir já... É difícil, né? Hot Wheels produz muita quantidade, né, cara? É difícil fazer com perfeição. E também por... Ó, todas as miniaturas vêm riscadas pra mim, né, cara? Ah, não, não, não. Isso aqui é do esguicho de água, ó. As BMM5 antigas, né? Ela tinha limpador de... De farol, né? Isso aqui é limpador de farol, cara. Olha que louco. Hoje nem existe mais isso, eu acho. Tá lá, ó. Base de metal, pneu de borracha, base pintada. Top. Gostei. Vamos lá para o número 2 de 5, 1987. Ford. Sierra. Ford Sierra. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Sierra. Ford. E aí, essa coleção vai ou não, não preciso nem falar, que vai ter no nosso site em breve no precinho top. Top, 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 top. Só aguardar. Só aguardar, já está em trânsito com o nosso site. Número 2 de 5. Já foi hora 1 para o 3 de 5, que é a Porsche. E aí, vamos abrir o Chase ou não? Vamos abrir aquele Chase ou não? Porschezinho, veio até com uma embalagem extra. Essa Porsche tem que tomar cuidado, se você ficar passando a mão nesse cromado aqui, ou o dedo nesse cromado, rapidinho ele vai embora. Essa Porsche é massa, né? Lançou na Toy Fair, lançou no Main Line, vem o... Esqueci o nome disso aqui, o que médico usa para escutar o coração. Como que chama isso aqui? Tem um branco aqui agora. medidor de batida, sei lá como chama aquilo ali. Algum médico que nos assiste vai saber. Logozinho da Porsche em alto relevo, bem bacana. Eu gostei muito desse azul, um azul brilhante. Está bem bacaninha essa Porsche, bem lindinha aqui a parte de trás também. Bem bacaninha, gostei. Gostei. Hot Wheels, mostra o caminho, Mateo. Volvo. O nome do set, só para quem não sabe, é Canyon. Canyon. Tem aqui, Canyon Warriors, eu acho que é. Aqui, aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Opa! Derrubamos tudo aqui. Olha aí, Canyon Warriors. Canyon Warriors. 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 Acho que é assim que se fala. É o nome do set. Está aí o Volvozão, bravo. Nossa, estranha essa frente, né? A frente e a traseira vai ser igual. Bravo, bravo. Está bonita a pintura, não sei se vocês estão vendo, ela está meio brilhante. Bonita a pintura, gostei. Bonitinha, maçanetinha, está bem bonitinho. Gostei. e o último aqui desse set é a Mercedes. Brava também, essa está linda demais, você está louco. 500Z. Sabia que isso aqui ia lançar na série Premium. Olha que linda a placa californiana, Hot Wheels W124. O logo da Mercedes está em perfeito ali. O decalzinho aqui ficou um pouquinho fora, esse aqui está em perfeito estado. Mas está linda, gostei dessa, desta Mercedes. Gostei de verdade. Linda. E aí, a Chase? Quando a gente chegar em 100 mil no canal, eu vou abrir todos os meus Chazers, já te falei, tanto dos Mini GT quanto dos Hot Wheels. Então, ajuda a nós aí se inscrevendo no canal. Bom, minha classificação aqui é rapidinho. Quinto colocado, Sierra. Vou deixar ele aqui, quinto colocado, Sierra. Quarto colocado, Volvo. Deixa só o seu comentário com a sua classificação aí. Terceiro colocado, BM. Terceiro colocado, ABM. Segundo colocado, Porschezera. Primeiro colocado da noite, do dia ou da tarde, não sei qual é que vocês assistiram, a Mercedes. Então, essa aí foi a nossa classificação para o set Canyon Aureoles. 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 Acho que é assim que se fala. O que vocês acharam? Deixa o seu comentário também. E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo chegando ao final. Não sei se você está assistindo na estreia. Hoje é dia 11 de agosto e até a meia-noite tem um cupom de desconto lá no nosso site, que é o MG10. Ontem, dia 10, infelizmente, não tivemos vídeo aqui no canal. Foi meu aniversário. Eu viajei com a minha família. Estou até queimado aqui. Não sei se vocês estão vendo. Vamos para uma praia. Praia de Muskegon. Aqui no estado de Michigan. Água doce. Estava top. E é isso. Ou passam meia-noite. Em breve. Tem outros cupons, né? Black Friday, Natal, Dia das Crianças. Aliás, Dia das Crianças nunca fez. Mas enfim. Somos todos eternas crianças, né? De qualquer maneira, compra lá no nosso site. Querem camiseta nova? Estou pensando em desenvolver camisetas novas pro canal. MG10.com Até logo. Volto amanhã. Às oitinhos da noite. Tchau. Tchau.